Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lua, da Lua Doce Donuts e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu quero falar um pouquinho com vocês sobre delivery, empreendedorismo, vendas, mas também receitinhas do dia a dia, truques e tudo mais, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, é só procurar lá no Instagram, arroba Lua Doce Donuts, ou então o meu perfil pessoal, arroba Lua Simplice, que eu vou deixar os dois aqui na descrição, tá bom? Espero muito que vocês gostem do conteúdo e fiquem comigo. Um beijo! Tchau!